Olha só, eu não sei se eu posso ler essa pergunta, então eu vou te mostrar, porque às vezes é algo muito pessoal. Essa pergunta é do Iato. Iato. Tá vendo essa pergunta aqui? Você pode falar desse caso ou não? Ah, foi verdade. Então tá, eu vou ler a pergunta. Verdade verdadeira. É, o Iato perguntou qual que é o caso que o pai entrou em contato com ela pra agendar com o filho. Ah, foi esse? Eu li a pergunta do Uber. Ah, perdão. Não, mas podia ler essa pergunta. Ah, do pai. Ele quer saber a história do pai. É, você pode contar a história do pai? Então, gente, a história do pai eu acho que é mentira, que eu fui enganada, né? Não entendi. Como é que foi essa história? Conta aí. Um carinha entrou em contato comigo e falou que o filho dele ia encontrar comigo e tudo mais, que ele ia inventar uma história pro filho dele e aí quando o filho dele chegasse lá no apartamento, que era pra mim dar em cima dele e tal, que ia rolar. Tá. E aí pagou online, né? E caiu a grana? Sim. Ok. E aí chegou um menino muito tímido, que parecia ter uns 17 anos, e aí eu falei, Quantos anos você tem? Ele falou que ele era maior de idade e tal. Mas foi bem rápido, sabia? Mano. E eu não sou muito atriz, não. E aí eu sentei no sofá lá e perto dele, e aí comecei a passar o peito. Rapidinho, um garoto foi pra cama comigo. Não teve muita dificuldade, não. Cara, ô, gênia. Ó, a galera, a galera que é tímida, não, porque os tímidos sempre vêm, Pedro, como é que, que assunto que tem pra conversar com elas? Eu não sei o que eu falo. Mano, os caras muito tímidos. Fala assim, ó, finge que você é o seu próprio pai. E aí entra em contato com elas e fala assim, ó, finge, né, pra colocar a garota justamente. Mas assim, francamente, quando o cara fala que é tímido, você já não tem um carinho especial na hora do atendimento ou não, pra você ver que tanto faz? Então, eu sou tímida, né. Não sei se dá pra perceber você aqui agora me conhecendo pessoalmente, né, porque o pessoal do Twitter acha que eu sou assim, porra louca, metedora, né. Mano, você sabe, eu convidei ela pra fazer um roteiro, velho, que era muito, era muito hardcore. Fala assim, ah, não, beleza, ela é tímida, tudo bem. Mas é, não pareça, sim. Ô, Giovana, falando em timidez, eu tô morrendo de medo que você tá mexendo aqui no negócio. E soltar? Em algum momento pode soltar. Acho que não. Então, assim, só toma cuidado pra não desfazer um nó, tá? Acho que não. Como que você, enfim, lida com os tímidos, você sendo tímida? Você fica meio também caladinha ou você... Não, eu tento distrair, né. A pessoa, é... Também deixo ela à vontade pra dizer o que não é pra fazer, né. Enfim, mas sempre rola. Tipo, natural, normal. Os tímidos eu até prefiro. Legal. Aí, ó, ficou uma dica pros tímidos. Teve, tá... E essa coisa do Uber que eu não entendi, vamos lá. Se era verdade, você era marketing. Conta essa história do Uber, então. Gente, eu acabei de falar aqui que eu entro no Tinder pra transar. Sendo que eu trabalho com isso. Então, às vezes, eu quero trepar, só trepar assim. Ai, agora é meia-noite. Gente, podia aparecer alguém pra me transar. Mas eu não queria ninguém que fosse, né. Enfim, eu vou lá nos carinhos que eu dei match e converso. Ou seja, do Uber foi a mesma coisa. Eu estava um pouquinho alterada também. Eu tinha bebido e tava com vontade. O meu cliente, a gente quase não transou, não trepou. A gente quase... Ah, foi só um boquete. Eu fiquei a noite quase inteira lá com ele. Foi só um boquetinho que rolou. E eu comprei um vibrador. Peguei lá no motel, né. E eu tinha tomado uma porra de uma champanhe caríssima. Essas champanhes são boas, hein. Meninos, invista. Porque as mulheres ficam assim no ponto. Eu, por exemplo. E aí o Uber chegou, era gatinho. E a gente foi conversando e tal. Eu tava sem calcinha. E fomos conversando. E depois eu passei pra frente. E comecei a chupar ele no meio do caminho. E aí ele direcionou a corrida pro motel. A corrida não. Direcionou o GPS pro motel. Encerrou a corrida. Eu falei, não, não vamos pro motel não, né. Falei, vamos lá pra casa de uma vez e pronto. Aí a gente transou e foi próximo do Natal. Um pouquinho antes do Natal. Véspera do Natal, se não me engano. E aí a gente transou e ele foi embora. E acabou. Agora a gente é amigo, né. Mano, fala real. Eu peguei Uber esses dias. E o cara também era bem apersuado ali, né. Ele falando que ele transava com uma passageira por semana. Não botei fêmea. E ele contando a história que eu sou mais. Sim, gente. Acontece muito. Esse cara deve comer muita mina mesmo, velho. Acontece de verdade. Já vários Ubers me contaram comigo. Foi a primeira vez que aconteceu. Não sei se vai ser a última, né. Mas eu não posso nem ficar expondo isso muito. Porque vai que todo Uber quer me comer, né. Mas aí você que deu em cima do Uber. Eu que dei, gente. Tadinho do menino. Tadinho, tadinho. Tadinho. Mas ele ficou bem sério. Quanto mais sério fica, mais eu cutuco. É. E aí eu já passei pra frente com aquele pulo, né. Sem calcinha. Aquele pulo ali. Tava. Você nem saiu por fora. Você foi por dentro do carro. Já com a bundona na cara dele e tudo. Tá bom. Tá justo. Olha, temos mais perguntas aqui.